Meu nome é Vitor Pedraça e eu sou mestrando em imagem e som e meu objeto de pesquisa é a produtora Sonofilmes e o cinema brasileiro dos anos 30 e 40. Conhecida como uma pequena revolução dentro do cinema brasileiro, a Sonofilmes lança 10 longas metragens entre 1937 e 1944. Comandada por dois empresários do ramo radiofônico e fonográfico da época, o Wallace Downey e o Alberto Byton Jr., a empresa se torna conhecida dentro do cinema brasileiro por intercalar o lançamento de filmes, de adaptações de peças teatrais no meio do ano e filmes revistas durante o Carnaval. E o que eram esses filmes revistas? Era um gênero muito ligado com o teatro de revistas da época que era uma série de números musicais intercalados com esquetes cômicos. Na Sonofilmes trabalharam vários atores de sucesso do cinema nacional, como Oscarito Grande Otelo, e também grandes técnicos do nosso cinema, como o fotógrafo Edgar Brasil e o técnico de som, produtor e cineasta Márcio Fenelon. O grande diferencial da Sonofilmes no cinema brasileiro é a questão da intermedialidade. Todos os seus filmes tinham forte ligação com o teatro, seja nessas adaptações teatrais e também nesses filmes revistas, que tinham uma narrativa muito próxima do teatro de revista. Mas eu acho que o grande ponto de interesse da Sonofilmes é também a questão intermediática, mas sim como ela funcionava dentro do esquema das outras empresas, do Alice Downey e do Alberto Byton Jr. Eles eram donos de uma cadeia de emissoras de rádio, de uma gravadora musical, de uma agência de representação de artistas e de uma distribuidora de filmes. Através de todas essas empresas, eles promoviam o trânsito de técnicas, técnicos e artistas entre esses vários ramos. Então, por exemplo, você tinha artistas contratados pela rádio e pela gravadora musical, que também participavam nesses filmes, e até a própria questão dos técnicos também, como o Moacir Fenelon, que além de o técnico de som dos filmes, ele era o responsável pela gravação dos discos da Columbia Records, que era do Byton. Outra questão muito importante da Sonofilmes é que ela teve um departamento de dublagem no começo dos anos 40, que foi responsável pela dublagem dos primeiros filmes da Disney no Brasil, como, por exemplo, o Branca de Neve e os Sete Anões. E esse departamento de dublagem, ele era comandado tanto pelo Moacir Fenelon, mas também pelo João de Barro Braguinha, que foi um grande compositor da história da música brasileira. A Sonofilmes, ela produzia filmes rápidos e baratos voltados especificamente ao mercado. Ou seja, ela buscava avaliar o mínimo de investimento possível com o máximo de retorno financeiro, o que era uma coisa diferente das outras empresas da época, que buscavam aliar esse lucro também com uma ideia de arte e nacionalismo, como a Cinedia e a Brasil Vita Filme. O maior sucesso do cinema brasileiro dos anos 30 é uma produção da Sonofilmes, de 1939, chamada Banana da Terra, dirigida pelo cenógrafo Rui Costa. Esse filme também era um filme revista, que tinha um desfile de grandes artistas da época, como Almirante, Oscarito e Edicinha Batista. E a maior dessas artistas foi a Carmen Miranda, que aparece pela primeira vez no cinema nacional vestida de baiana, com seu trajeto tradicional. Ela canta o que é que a baiana tem, do compositor Dorival Caymmi. E essa cena é uma das poucas cenas de toda a produção da Sonofilmes que ainda existe, porque quase tudo foi perdido num grande incêndio ocorrido em 1940, nos seus estúdios, que fez com que a produção diminuísse muito naquela época e, posteriormente, parasse. E aí 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 E aí